Olha aí pessoal, eu vi essa luneta, ela é mini, é bem reduzido o peso, é uma Swamp Gear FFP, HDM, 416,44, preço bom, o que aconteceu? Fiz o pedido e pedi para o vendedor colocar 50 dólares, só que chegou em Curitiba abrir o pacote, imagina o que aconteceu, eu pagando imposto e ela ia sair por 1.500 reais, aí como abrir o pacote, multa e tudo, passava de quase 2.500 reais, Aí então eu resolvi abrir mão, perdi, se você compra a luneta lá e o vendedor pôr abaixo do preço e passar, ótimo cara, se eles abrirem o pacote, fica inviável pegar, tá, fica esperto aí pessoal, aí como eu tenho umas lunetas aqui meio tipo sobrando, eu vou pôr nas minhas carabinas, eu vou ficar quietinho com a luneta, segue o vídeo. Que rápido, deixa a minha carabinha prontinha, cada uma com a sua lenta, entendeu, peraí já volto, deixa eu, então, essa aí é a Terrigo, eu não lembro nem a, as lentes dela, mas vamos abrir já sabemos, peraí, E vou montar sem montar sem montar, se quebrar esse diabo que você lasca tudo, ó, Tigo, 3, 15 e 44, é, ficou legal, eu faço os testes a semana que vem, se não prestar eu falo, agora vamos pra outra lá, Essa, essa é a espina, 3, 18, 50, SF, essa aqui vai pra, o espirfugio, beleza, eu vou fazer, essa aqui tava aberta, essa aqui tá mais fácil, É, dessa, das lunetas que eu tenho comprado, essa aqui é a mais resistente que tem, pelo que eu vi aqui, sabe, é muito, Esse diâmetro, esse diâmetro aqui da ocular, é a maior que tem, essa aqui vai pra, o espirfugio, vamos montar, vamos ver como é que vai ficar, peraí, Ficou legal, espina, 3, 18, 50, é, que eu falei, a semana que vem, teste, não prestou, o conjunto, eu falo, beleza, vamos pra outra, Pessoal, acho que essa aqui nem vai dar a pena mostrar, porque, essa aqui é pra, é pra carabina que eu tô pegando, uma PCP, Eu só vou falar, ela é uma, Discovery, 6, 24, 50, FFP, ah, essa espina que eu mostrei anterior, ela é SF, tá, essa aqui eu não vou mostrar, é isso, Equipar minhas carabininhas aí, beleza, abraço, pessoal.